Olá pessoal, estamos começando agora mais um quadro Ditando Moda e o nosso tema de hoje são estampas, tá? Não importa a estação do ano, as estampas elas reinam absoluto aí no mundo da moda e por isso eu preparei um desfile especial para você, com combinação de estampas tanto floral quanto estampas no estilo barroco, assim, no estilo mais envelhecido, tá bom? Espero que você goste e é claro, use as nossas dicas aí no seu final de semana para ficar ainda mais elegante, na medida certa, com o terno. A estampa floral traz a qualquer look um ar jovial e romântico e sempre agrada mulheres de todas as idades. Cada vez mais presente no vestuário feminino, essa estampa permite uma variedade bem grande de opções e combinações. Por isso, quando ela ressurge, ela repagina todo o guarda-roupa feminino. O vestido floral já é tradicionalmente associado ao romantismo, mesmo repaginado com cores fortes e flores grandes. Quando usado em vestidos, essa característica ganha uma dimensão ainda maior, por se tratar de uma peça com uma essência totalmente feminina. Ele pode ser usado no curto e também em vestidos longos. A estampa floral cai bem em qualquer estilo de roupa, mas em combinações casuais ficam perfeitas. São mais usadas nas estações mais quentes do ano e dão um ar jovial e romântico ao look, como nesse conjunto que a Anny está usando, que é de sainha e cropped, que ficou elegante e claro, na medida certa, com o terno. Em relação ao efeito que a estampa no fundo branco dá, nesse caso, se você quer utilizar uma estampa, é recomendado que se você é um pouco mais gordinha, você opte então pelo fundo escuro. E se você é um pouco mais magrinha e quer dar uma amplitude aí, quer mostrar que engordou um pouquinho, então opte sempre pelo fundo branco e a estampa por cima. Como esse vestido, que nós estamos mostrando agora, com a estampa azul no fundo branco. Lindo! E tem um caimento perfeito também no corpo. Faz parte da nossa nova coleção, que nós queremos muito que você venha até a nossa loja para conhecer essa e mais outras peças. Tem maneira de ficar mais feminina do que uma boa estampa floral? É claro que não. E nesse vestido, nós optamos então por esse mix de flores, num fundo cinza. Você pode estar usando durante o dia, numa confraternização. E também, nós optamos por essa abertura no seio, no colo. A Lia, ela tem seio. Então, para a gente valorizar o colo, a gente sempre coloca um detalhe onde a gente quer mostrar. Tá bom? Então, nesse caso, a tensão desse vestido, ela está no colo do vestido, no colo ali da Lia, valorizando o colo dela. As flores estão discretas. Essa é uma boa opção para você usar no casamento durante o dia, para você usar na sua confraternização da empresa, ou na confraternização de família. É uma boa pedida, não fugindo do romantismo que todo floral e, claro, o vestido traz para a mulher. Aqui, a intenção é deixar uma estampa se destacar no look. Nesse caso, o vestido, ele tem base preta e a estampa está destacando. Nesse caso, é interessante que você escolha sempre uma estampa com cores vibrantes e desenhos grandes, para dar um contraste no look, como nesse vestido. E para você que ainda tinha dúvidas a respeito das estampas, espero que hoje você tenha visto que estampa é, sim, muito romântico e combina, sim, com você. Gente, estampa está sempre em alta, tá? Sempre na moda. E, claro, as florais são as mais usadas, tá bom? Hoje, nós tivemos aí opções em vestidos e também em conjuntinho, mas nós temos outras opções aqui na loja. Você também pode estar fazendo combinação de blusinha com estampa e um shortinho liso ou uma calça jeans, tá? Também fica bem legal, tá bom? Eu quero deixar, então, o nosso convite para você vir até a Ternicia conhecer a nossa nova coleção. A gente está cheio de novidade e estamos ansiosos para poder te mostrar e, é claro, te embelezar, tá bom? Nós temos opções masculinas e opções femininas, tá? No masculino, a gente está com super promoção, quero deixar aqui o nosso convite. A partir da semana que vem, nós estamos com ternos de promoção, camisa, tá? E nós queremos te convidar para que você venha até a loja, para a gente montar um look bem especial para você, tá? Essa foi a nossa dica de hoje, da nossa sexta-feira, do quadro Ditando Moda. Espero que você tenha gostado do nosso desfile, que foi feito especialmente para você, tá? E uma até logo, e é claro, Ternicia, porque vestir-se bem é essencial.